Fala meus amigos que acompanham aqui o canal, a LG produz televisores de excelente qualidade e hoje eu quero falar pra você da Smart TV LED 55 polegadas da LG ela é ultra HD e possui aí a tecnologia do ThinkEye com conversor já digital integrado 3 HDMI's e 2 USB Galera, eu vou aproveitar pra pegar as especificações técnicas dessa televisão agora mas lembrando vocês que eu sempre deixo o link das melhores ofertas que eu encontrei aqui na descrição do vídeo pra que você possa clicar, conferir todos os detalhes e quem sabe aí você poder adquirir a sua também e se você fizer isso, me deixa nos comentários, vou ficar super feliz de saber e depois me conta como tá sendo pra você utilizar essa televisão vamos lá agora pra ficha técnica dela, pra que vocês possam verificar um pouquinho mais bom, a fabricante é a LG, ela possui o Wi-Fi integrado, é uma Smart TV você vai ter acesso à internet com ela normalmente quando você faz a aquisição da sua, dentro da embalagem vem o manual e vem também o controle e pilhas, tá? em alguns casos não tem pilhas, em outros tem mas você já vai receber isso aí, o controle, o manual pra você conseguir utilizar bom, o peso dela é de 15.3kg ela é uma TV que tem a taxa de atualização de 60Hz então é muito bacana também pra você jogar nessa TV pra você que gosta de videogame ou até pra você que gosta de usar ela conectada no seu notebook, no seu computador pra você conseguir utilizar aí as imagens, fazer apresentações e etc ligar teu videogame, é uma televisão muito bacana e uma das qualidades que essa TV tem é esse fato 60Hz de atualização, é uma taxa bem alta pra quem gosta de jogar ela tem duas entradas USB as entradas ficam na parte da traseira ela também tem HDMI, tá? são três entradas na traseira ela já tem um conversor digital integrado isso é muito bom, porque você não precisa comprar um conversor normalmente esses conversores que você compra eles são ruins, acabam queimando rápido, estragando às vezes é um controle a mais que você precisa ter pra poder operar o conversor cara, é horrível dependendo do modelo essa TV você não vai ter esse tipo de problema porque ela já vem com conversor interno e essa, na minha opinião, é a melhor solução bom, essa televisão tem resolução Ultra HD 4K 3840x2160 tá? upscale, formato de tela 16x9 o painel é IPS, tá bom? e os 60Hz de atualização processador quad-core amplo ângulo de visão HDR ativo bom, ela tem o core de quad, né? de processador o consumo dela de energia é 160kWh o sistema de som dela é 2.0 CH potência de 20 watts tá? RMS Ultra Surround modo Smart Sound Smart Sound o estéreo SAP e a conexão Bluetooth ela é uma Smart TV ela é LED e possui 55 polegadas Ultra HD 4K galera, essa TV faz bastante sucesso por isso que eu vim trazer um vídeo exclusivo dela aqui no canal bom, se você já adquiriu a sua cara, me deixa aqui nos comentários você tem alguma dúvida sobre ela também comenta aqui embaixo que eu posso verificar pra você e te responder tá bom? nos comentários vai ser super legal estar conversando com vocês gostaria de pedir pra você deixar o seu gostei nesse vídeo pra que você se inscrevesse no canal clicando no botão vermelho aí embaixo e principalmente que você ative o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal lembrando que eu sempre faço uma pesquisa das melhores ofertas que eu encontrei sobre os produtos que eu trago aqui pra vocês e deixo um link na descrição pra que você possa acessar conferir todos os detalhes e quem sabe aí você adquirir o seu também e se você fizer isso me conta depois vou ficar super feliz de saber tá? gostaria de pedir também pra você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e enviar no WhatsApp de algum amigo aí que tá procurando uma televisão que é boa tem excelente qualidade e principalmente um preço muito acessível de uma marca extremamente confiável tá bom? então compartilha o link do vídeo pra que ele possa conhecer muito obrigado por você estar aqui até a próxima tchau, tchau 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 tchau